Agora tem que se agitar Vamos lá, vamos lá Segura o neném É que eu tava Segura o neném Coloca a família Olha pra trás pra ver se não tá vindo ninguém Segura o neném Tá segurando ou não? Não Deixa o irmão Vou pegar vocês, vocês vão ver Olha os boi vindo aí, ó Não acredito Acabou com aqui, ó Ai, é Vai se marcar, né? Vai se marcar, né? Vai se marcar na minha perna Vai se marcar na minha perna Vai se marcar na minha perna Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai se marcar na minha perna Não Tá rica aqui, ó Chico Vai da cana Vai da cana Eu vou morrer de rir Nossa, velho Cadê o chá da Altai, não? Tá não Meu Deus É só olhar do outro lado, onde ele vai sair Tira Entra na batida do ombro Não, não, não Ninguém gosta É, a menina tá abrindo Tá em forma, abre essa porta Chuta, Tiago . . . . . . Eu vou encostar o carro, né? Carte sua porta, hein? Tô vou encostar o carro lá. tudo isso para pegar um tatu não tô filmando para deixar eu Larga a gente Larga a gente Larga a gente Não, não dá pra comer Deixa eu mostrar bem ele aqui Olha o desespero da família Atrás de um tatu Isso é que significa passar fome Vai mais pra lá Adrian Isso que a família busca fé Vai mais pra lá Adrian Cinco pra conseguir pegar um tatu Mas a janta tá garantida Como sempre A farofa vai sair Hoje ninguém mais passa fome Olha os caras de desmilinguido Dona Nadir Não deixou os tatu escapar Pode soltar Ele tá bravo hein Pensa no tatu bravo Olha o beijo Olha o beijo Deixa eu ver soltando Pera aí Deixa eu ir lá fumar Eu pensei que era do bom Eu pensei que era do bom Bruno Vinicius Bruno Vinicius Você viu o tutu filho E agora? Se eu tivesse que eu tinha xingado tudo